É um problema internacional. Essas plataformas estão radicalizando o seu condutor, dando algoritmos para isso, para capturar a atenção daqueles que já viram a coisa mais extrema. Então, para manter essa atenção, junto com a coisa mais extrema ainda. E isso está gerando uma situação de violência, de sociabilidade violenta no mundo inteiro. Não é aqui só. E também não é só nos Estados Unidos, onde tem toda aquela política de facilitar as armas para os cidadãos, e agora você tem as crianças mesmo, os jovens, pegando as armas dos pais e fazendo seus disparos nas escolas. Então, a história da violência na sociedade é o que está sendo espelhado dentro das escolas, com esses ataques, as facadas, os assassinatos. E aí junta muita coisa complicada. A primeira coisa é o papel dessas redes sociais. Essas redes sociais estão alimentando o ódio, a violência, e agregando aqueles que são os mais radicais, para que eles fiquem trocando entre si e aumentando o seu grau de radicalização. Outra coisa é também a existência de células neonazistas e de uma extrema-direita que não tinha essa manifestação anteriormente. Nós já tivemos o Partido Nazista no Brasil, nós já tivemos ele organizado em oito estados, nós já tivemos, por exemplo, a juventude hitlerista de São Paulo, nos anos 20, 20 e poucos. E a tradição da direita brasileira é longa, da extrema-direita brasileira é longa também. Agora, quando você tem esse extremismo de direita ocorrendo nas escolas, vamos chamar assim, porque é esse o nome da coisa, é também incentivado por grupos, até internacionais, que trocam, que são os jovens e tal. Agora, como é que isso se espelha? O que os professores têm observado são conflitos crescentes, violentos, entre os alunos e dos alunos com os professores, tornando a convivência na escola já um problema, um problema grave. E o que a gente vê é que isso tem uma dificuldade muito grande de se enfrentar. Primeiro, no âmbito da escola mesmo. Essa solução de vamos, então, colocar uma guarda armada para segurar a onda das violências é uma extrema radicalização de um processo que não tem nada de pedagógico. Nós precisávamos de psicólogos, de assistentes sociais nas escolas, de um espaço aberto para que o estudante expresse as suas demandas, os seus dissabores, as suas necessidades. Por exemplo, organizar grêmios e mesmo associações de pais e mestres, porque os pais também têm um papel fundamental nesse processo todo. Quando você tem um adolescente de 13 anos atacando seus pares com facadas numa escola, esses pais precisam prestar atenção no que essa criança, esse adolescente, está vendo na internet, com quem eles estão se relacionando, como é que eles estão entendendo esse mundo. Mas aí a coisa complica ainda mais, porque a escola não tem nada de atrativo. Com esse novo ensino médio que foi proposto pelo governo Temer, aprovado em 2017, houve um caos nas escolas, os professores não estão preparados, as escolas não estão equipadas, esses itinerários de formação praticamente não existem. Então, há um desgosto da parte dos estudantes profundo e uma percepção de que o futuro não lhes reserva a coisa boa. Então, quando eles estão se revoltando na escola e matando professores, por exemplo, eles estão dizendo assim, vocês não garantem que eu tenha a possibilidade de um futuro. Então, eu estou me revoltando contra isso e eu estou radicalizando, eu estou botando para quebrar. Então, veja, essa situação é delicada, é complexa, tem muitas entradas e nós não podemos atribuir só às plataformas das redes sociais, que têm responsabilidade nisso, essa questão. Nós temos que falar da qualidade do nosso ensino, nós temos que falar da formação dos professores, nós temos que falar do salário das pessoas porque a convivência dos professores com os alunos está muito prejudicada. Esses professores giram de escola para escola dando aula em duas, três escolas para conseguir ganhar o que precisam. Ele precisa se dedicar a uma relação construtiva com os alunos. Então, como você pode ver, essa entrada é complicada e eu não vejo uma solução de curto prazo. O que é 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 o que Obrigado.